Começam hoje as inscrições para o exame de obtenção do certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. O prazo termina no dia 2 de março. As provas serão entre os dias 26 e 28 de abril. Podem participar do exame candidatos estrangeiros e brasileiros, residentes no Brasil e no exterior, cuja língua materna não seja o português. Para fazer a inscrição, basta acessar a página selpbras.inep.gov.br.